Oi gente, bem-vindos ao nosso canal Conectando aqui no YouTube. E hoje nós viemos à cidade de Divina Pastora, uma cidade que fica a pouco mais de 30 quilômetros da capital sergipana. Essa cidade pequena, com mais ou menos 5 mil habitantes, tem duas riquezas. Uma é o Santuário de Divina Pastora, que inclusive é o mesmo nome da cidade, a devoção, dá nome à cidade. E tem também as rendas irlandesas, pois é, as rendeiras daqui aprenderam essa arte com freiras italianas que ensinaram uma arte que foi criada na Irlanda, a renda irlandesa. Mas o jeito de fazer, quem aprimorou foram as rendeiras aqui de Sergipe. A gente vai mostrar a você nesse programa de hoje. Antes a gente vai dar uma passadinha aqui, olha, no Santuário de Divina Pastora, para vocês conhecerem a igreja que é considerada a mais bonita de Sergipe. Essa é a imagem do teto no altar. Percebeu que é uma imagem tridimensional com muita profundidade? Pois é, o autor dessa pintura era considerado um dos mais renomados na arte sacra. O Teófilo de Jesus, quando fez essa pintura, foi de propósito. Ele deu uma dimensão tridimensional. Aqui ao centro, eu vou subir aqui as escadarias, para mostrar mais de perto, nós temos a imagem. A imagem original trazida para o Brasil pelos religiosos franciscanos, capuchinhos, que vieram para Sergipe para evangelizar essas terras e trouxeram na embarcação, nas caravelas, essa imagem bonita lá da Europa, porque lá já estava bem propagada, bem difundida, essa devoção de Nossa Senhora Divina Pastora, que começou com um frá de capuchinho na região de Sevilha, na Espanha. Ele recebeu uma visão, nessa visão Nossa Senhora pedia que se fizesse uma pintura com esta imagem. E daí em diante, os artesãos começaram a esculpir as imagens, até surgir esta também. Foi mais ou menos na época que começou a devoção. E esta imagem foi trazida pelos religiosos ao Brasil. Está aqui até hoje, na cidade que tem o nome da santa. Essa imagem que vocês estão vendo no teto, ela foi feita por Teófilo de Jesus, artista sacro de maior renome no norte e nordeste do Brasil, requisitado por muitos padres, muitos bispos para pinturas assim nas igrejas. E esse foi o último trabalho de Teófilo de Jesus. Ele fez também muitas pinturas sacras nas igrejas de São Cristóvão, a quarta cidade mais antiga do Brasil. E aqui foi o último trabalho dele, porque ao realizar esse trabalho, ele caiu de um andaime e morreu nesse acidente. Isso no século XIX, mas deixou para nós esse legado impressionante. E saindo da igreja, a poucos metros você caminha e já chega aqui, olha, na Associação para o Desenvolvimento da Renda Irlandesa em Divina Pastora, e a gente vai entrar para conhecer as Rendeiras. Tudo começou com a história de umas freiras que vieram da Irlanda, por isso que chama Renda Irlandesa, até para o pessoal conhecer. É verdade, foi trazido há muito tempo, mais ou menos 200 anos, com as freiras, na verdade era italiana, mas o modo de fazer essa renda é irlandês. É por isso que a renda se chama Renda Irlandesa, porque o modo de fazer é todo irlandês. Para ficar fiel à raiz da renda, né? É, mas assim, a gente praticamente já incorporou a nossa renda irlandesa bem Divina Pastorense, bem Renda de Divina Pastora, tanto que a gente coloca nomes, dá nomes, faz novos pontos, né? Aqui, se você ver, aqui tem uma variedade de pontos, que é próprio da moda de fazer, e a gente tem dois tipos de pontos. Aqui se chama espinha de peixe, e aqui se chama cianinha. Aqui se chama ponto básico com abelhinha, e assim se vai. E isso aqui, mais grosso, é chamado de? Lacer, que é o nosso cordão, é esse cordão que detém a renda irlandesa, o modo de fazer também. Que faz nessas máquinas. Que faz nessas máquinas. A gente vai poder mostrar a máquina trabalhando? Vamos, vamos mostrar sim, vamos mostrar sim. Olha aqui o fio, gente, olha, sendo trançado, é isso que dá mais trabalho nessa arte, e a máquina está fazendo isso para as rendeiras aqui, olha. Vou mostrar com detalhes. Perfeito, já facilita demais o serviço. Alzeira, eu soube que a senhora é professora de renda irlandesa aqui, e a senhora é das primeiras. Há quantos anos isso, dona Alzeira? A senhora lembra? Eu não lembro nada, tem muitos anos já. Eu, quando comecei, eu estava com uns 12 anos aí. E hoje está com quantos anos? É, 84. É, tem um tempinho já, né, dona Alzeira? Então a senhora é das primeiras rendeiras aqui. É, eu aprendi com uma prima minha. Meu pai diria que a gente não estava fazendo nada. Ela arruinou dos estudos, aí disse que ia botar a gente para fazer a renda. A senhora tinha que ir para o canavial para não estar cana. Ah, a senhora não queria ir para o canavial? De jeito nenhum. Mais cansativo o trabalho, né? É. E aí eu disse bem assim, tem que aprender. Quando eu não sabia fazer os pontos, começava a chorar, pensando no canavial. Tudo para fugir do canavial? Tudo para fugir. Para não colher a cana? Isso, plantar. Plantar também, né? É, era. A senhora não queria ser boia fria? Não. A vocação estava aqui na renda então, né? É, aí eu aprendi a cana. Quer dizer que, além de todas essas aplicações que nós temos de decoração para uma mesa de jantar, temos aqui, olha, para encher uma almofada, enfim, faz uma bolsa. Tem outras aplicações como essa aqui, né, Lilian? A Lilian está vestida de renda irlandesa. Sim, a gente faz quase qualquer negócio, como Maria José fala. Então, assim, é um artesanato adaptável. Tipo, a gente tem para móvel, para roupa, para acessório. Depende da criatividade de cada pessoa, vai de gosto também. Até quadro a gente já fez de renda irlandesa. Fez um quadro também? Imoldurou, ele está imoldurado ali aí. Tem algumas aplicações, sim. Então, é o lado bom também desse artesanato. Porque chegou como um bordado e a gente foi adaptando. As artesãs foram adaptando. Uma roupa como essa pode ser usada em que ocasião? Tanto em evento social, como em um evento mais fashionista. Tipo, uma peça mais fashionista, mais pop. Mas a gente tem peças muito clássicas também, para casamento, para formatura. E essa arte tão bonita já está saindo do Brasil. Foi o que me contou aqui a Maria José, que já chegou a Toronto, lá no Canadá. Que história foi essa? Como foi isso? Então, ela se conectou com a gente nas mídias sociais, pelo Instagram. Ela está morando em Toronto, é uma cliente da gente. E ela encomendou um vestido para agora, para o Réveillon. Então, de lá mesmo, ela mandou as medidas, mostrou o modelo e a gente fez igualzinho do jeito que ela queria. Quando ela chegou aqui, o vestido ficou perfeito e ela fez sucesso. Por esse endereço aqui no Instagram, vocês podem negociar com o cliente? Sim, a gente consegue fazer negócio, a gente consegue atender o cliente. Lembrando que a renda irlandesa é exclusiva. Então, o vestido... Só vocês fazem? Só a gente faz. Muito obrigado pela participação. Foi uma alegria, foi um prazer. Até porque é patrimônio imaterial. A renda irlandesa é patrimônio imaterial do Brasil. Olha aí! Também temos o Top 100, que é o 100 melhores artesanatos do Brasil. Nós ganhamos. Viu só, gente, o estado de Sergipe é pequeno, mas é rico. É rico, muito rico. Gente, obrigado pela participação. Espero que vocês tenham curtido tudo sobre renda irlandesa. Viemos à Divina Pastora exclusivamente para mostrar esse patrimônio nacional que é de Sergipe. E agora é do mundo, não é, Marisa? Um abraço, gente! Muito obrigado! Tchau! 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 Tchau!